Nenhum inimigo nos resistirá, amém ou não amém? Glória a Deus, aleluia! Possamos crer realmente nisso, queridos, nisso. Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida, amém? Você que está em casa, que as boas mãos do Senhor permaneça sobre a sua vida, entre seus familiares, sobre o seu lar. Deus conhece as suas dificuldades, Deus sabe da sua luta. Creia que Deus está cuidando de tudo. Quero orar, mas antes de orar, quero convidar você a apanhar a sua Bíblia. Você que está em casa, pode apanhá-la, ela ir no móvel, ou você pode consultá-la no seu celular. Nós vamos ler na nova tradução linguagem de hoje, o versículo de número 11, do capítulo 23 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, segundo o tratado de Lucas, sugerido por alguns escritores, para ser intitulado como Atos do Espírito Santo. Porque você vê o embalar do Espírito Santo na igreja primitiva, conduzindo-a em todas as situações. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo de número 11, na nova tradução linguagem de hoje. Foi possível projetá-lo? Então, eu vou ler aqui onde está projetado, que é igual a Bíblia que eu estou em mãos. na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse, percebam que Lucas escreve assim, na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse, tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui, e em Jerusalém vai falar também, em Jerusalém e vai falar também em Roma. Percebam a palavra de Jesus a Paulo, tenha coragem, Paulo. Amém? Pai, obrigado pela palavra. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Pai, obrigado pela augusta presença do Teu Espírito neste lugar. Obrigado pela augusta presença do Espírito do Senhor em nós. Pai, obrigado a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos outorga, ó Deus, a vida eterna. Como o anjo falou, o oriente que vem do alto, Senhor, trouxe-nos luz, trouxe-nos vida para um novo oriente, para o alto. Pai, obrigado. E a Deus, obrigado pela bússola que norteia a nossa vida, que é a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus, obrigado por cada irmão. Obrigado por cada irmã. Obrigado por cada amigo, por cada amiga presente neste lugar, e aqueles que nos acompanham ou prestam culto, ó Deus, online. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que, de fato, o Espírito do Senhor esteja nos conduzir nesta prestação de culto ao Senhor, para que a glória seja canalizada ao nome de Jesus, para que nós sejamos o instrumento nas mãos do Espírito Santo para glorificar a Cristo, que o Espírito Santo venha nos usar para que Jesus, o nosso Mestre, seja glorificado neste lugar, em nossos lábios, por nossos lábios, pelas nossas ações, por nossas orações, por nossas ministrações, pelo expor da Tua Palavra, Senhor. Então, pedimos-te que, nesta hora, o Senhor venha iluminar a nossa mente. Pedimos a Ti também, Senhor. Pessoas estão aqui por uma causa, e o Senhor as conhece e sabe as suas causas. O Senhor sabe a causa particular de cada um, Senhor. Eu acredito que o Senhor está cuidando de tudo. Eu creio que o Senhor conhece esta vida. Eu creio que o Senhor conhece esta situação. Eu creio que o Senhor há de entrar com providência mediante o clamor desta pessoa. E, ó Deus, pôs clamor. Eu creio que o Senhor vai agir no tempo do Senhor, Pai. Eu creio. Mas, Senhor, eu lhe peço piedade pela nossa fragilidade humana ou pela nossa pequena fé. Revele-se a esta pessoa, ó Deus, que o Senhor está cuidando dela. Que o Senhor está cuidando de tudo. Em nome de Jesus nós lhe pedimos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Assentai-vos, queridos. Assentai-vos. Nós estamos diante do segundo tratado de Lucas. O primeiro tratado de Lucas é o livro de Lucas. Que nós somos convidados, ou muitos chamam de Evangelho de Lucas. Outros chamam de o Evangelho de Jesus Cristo II nos relata Lucas. Então, este é o segundo tratado daquilo que o Senhor Jesus não só ensinou, mas também fez. Este segundo tratado é o passar do bastão do Senhor Jesus para os seus apóstolos. Este segundo tratado vem também para dar testemunho da transformação da vida do apóstolo Paulo. Percebam que Oh, Jesus. Pena que é só. Um dia você chega lá. Eu sei que o nosso Flamengo quer entregar a taça para o São Paulo, tudo bem, mas um dia o nosso amigo chega lá. Queridos, então, Lucas, a gente percebe que é a partir do capítulo 13 ou capítulo 16, Lucas não fala mais de Pedro, mas sim de Saulo e do apóstolo Paulo. É a mesma pessoa, só nomes em línguas diferentes. E aí, esse segundo tratado também tem como finalidade dar testemunho daquilo que Paulo ou do instrumento que o Espírito Santo levou para levar a mensagem até os confins da terra que eram os gentios, os não judeus. E aqui, nós podemos ver a transformação do apóstolo Paulo no seu encontro com o Senhor Jesus. Percebam que no capítulo 8, no final do capítulo 7, existe uma palavra após Estevão ser assassinado por causa do nome do Senhor Jesus, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele não apanhou a pedra para atacar nos outros de volta. Já perceberam isso? Estevão estava levando pedrada, mas já que eu vou morrer mesmo, ele podia apanhar a pedra e atacar de volta, não é isso? Mas ele não fez. Não tem aquele crente que fala assim, não pisa no meu calo não, se bater com a esquerda eu devolvo com a direita. Podia orar ao invés de fazer isso, não é? Estevão orou ao invés de apanhar a pedra e tacar de volta. Estevão orou e na oração de Estevão, Estevão disse, pai, perdoa, porque não sabe o que faz. E aqueles que estavam apedrejando Estevão apanharam as suas vestes e lançaram na mão ou sob os cuidados de um idoso chamado Saulão, de um adulto chamado Saulão, de um jovem, irmãos, de um jovem chamado Saulo. E no capítulo de número 9, este jovem Saulo tem um encontro com Jesus e ele torna-se no Novo Testamento o maior escritor ou aquele que mais escreveu nos livros do Novo Testamento. Um jovem se entregou a Jesus depois de ter um encontro com Jesus e foi uma potência na mão de Jesus e transformou a história de muitas pessoas que você fala hoje, que você prega sobre ele hoje. Jovem, mais uma vez eu vou falar com vocês. O Senhor Jesus tem muito para fazer através da vida de vocês. O idoso ele pode até querer fazer mas o corpo não obedece mais. Eu fico imaginando permitam os familiares aqui o irmão Manel Silva querendo fazer uma frente missionária e não poder porque o corpo não vai mais. A irmã Nisseia querendo fazer uma frente missionária querendo fazer mas o corpo não a permite mais. A irmã Juraci querendo fazer mas o corpo não a permite mais. A irmã Marinette querendo fazer mas o corpo a idade não permite mais. Aquele trampo e outros irmãos mais velhos da igreja querendo fazer a obra com a mente para fazer mas o corpo não obedece mais. é igual aquele jogador você lança a bola lá na frente não vou falar dos nomes dos jogadores aqui da igreja você joga a bola lá na frente a pessoa quer mas a bola a bola vai e o corpo não. A mente está lá é diferente do Rosina você joga e está depois da bola. Então jovens Jesus tem muito a fazer através da vida de vocês muito mesmo abram o coração de vocês e deixa Deus usar vocês deixa Deus falar através de vocês porque esse jovem Paulo esse mancebo teve um encontro com Jesus e transformou foi um instrumento de transformação na vida de muitas pessoas eu me converti lendo aquilo que o Espírito Santo colocou na vida de Paulo Martinho Lutero se converteu lendo aquilo que o Espírito Santo colocou na vida de Paulo e muitos talvez aqui se converteram com a palavra que o Espírito Santo colocou na vida de Paulo e quem sabe jovem o Espírito Santo está colocando uma palavra no seu coração para que outras pessoas sejam alcançadas e aqui nós estamos diante de Sal diante de Paulo e Paulo diante do Sinédrio Paulo diante do Conselho Superior Paulo no capítulo 21 se você voltar um pouco no final do capítulo 21 Paulo chega a Jerusalém é aconselhado por Tiago pelos demais irmãos a fazer purificação a fazer os costumes judaicos para que ele não fosse perseguido porque havia uma difamação que Paulo não respeitava os judeus Paulo não respeitava os costumes dos judeus Paulo falava contra Israel então os irmãos falavam assim Paulo faz a purificação que os irmãos vão ver e aí vai apaziguar esse negócio no final da purificação esses judeus viram Paulo e aí desejaram matar Paulo começaram a gritar mata 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 e o comandante romano soube daquilo que aquela multidão iria matar Paulo apanhou Paulo trouxe Paulo para si e guardou Paulo e quando ele estava subindo as escadas para guardar Paulo em um lugar Paulo por favor deixa eu falar e deram a palavra a Paulo aí Paulo começa a falar em língua hebraica todo mundo fica quieto e na língua hebraica Paulo conta a sua conversão conta o seu chamado conta o seu testemunho conta onde ele fora criado aos pés de Gamaliel em Jerusalém conta que recebeu carta daqueles que estavam ali para perseguir os cristãos e aí Paulo vai contando vai contando e quando Paulo chega na parte que Deus o chamou para falar para os não judeus aqueles homens taparam os ouvidos aquela multidão tapou os ouvidos e disse assim mata esse homem porque esse homem não é digno de viver está escrito matem ele uma multidão clamando pela morte de Paulo e aí aquele comandante romano apanha Paulo leva para o lugar e diz assim olha batem nele está açoitada nele é 50 menos 1 49 vai contando 50 menos 1 e aí quando prenderam o Paulo para açoitar o Paulo Paulo falou assim olha é lícito açoitar um cidadão sem antes ser julgado um cidadão romano o comandante ficou doido como assim cidadão romano como assim eu lutei muito para ter a minha cidadania romana e Paulo falou assim olha o meu é de nascimento e aí aqueles homens não açoitaram Paulo mas levaram Paulo ao conselho supremo diante do sumo sacerdote que é o capítulo 23 e Paulo está diante do sumo sacerdote e aí Paulo começa a falar diante do sumo sacerdote e quando Paulo começa a falar existe um grupo enorme de fariseus e existe um grupo enorme de saldiceus falando mata esse homem mata esse homem mata esse homem e aí Paulo percebeu ali naquela multidão que estava dividida olha gente se tem uma arma que o inimigo usa para fazer a igreja parar de crescer fazer a igreja parar de frutificar é a divisão começa um falando mal aqui aí passa a falar mal ali o outro defender aqui aí um grupo que fala mal outro grupo que fala bem e começa a divisão e começa a divisão e aí aos poucos aquela igreja vai minando vai minando vai minando vai minando cuidado que você que você seja a última estação do mal comentário então aí o apóstolo Paulo está diante do conselho e ele percebe que há essa divisão e naquela divisão estão gritando para matá-lo e aí Paulo levanta e diz assim olha eu estou sendo acusado por acreditar na ressurreição dos mortos meus irmãos eu estou sendo acusado da visão celestial que eu tive sobre a ressurreição dos mortos o grupo dos fariseus acreditavam em espíritos em anjos e na ressurreição dos mortos o grupo dos fariseus não acreditavam em anjos não acreditavam em espírito e não acreditavam na ressurreição dos mortos então Paulo pescou um grupo e aquele grupo começou a se levantar não mais contra Paulo mas a favor de Paulo e aí aquele grupo começou esse homem não tem dano algum liberta esse homem aí os fariseus falam não ele é culpado e aí começou aquela briga aí diz as escrituras que o comandante quando viu o versículo de número 10 que viu que a multidão ia despedaçar Paulo despedaçar é a palavra que está aqui a multidão ia acabar com Paulo o comandante segura Paulo e leva Paulo para a prisão aí o versículo 11 diz que na noite seguinte o Senhor Jesus Cristo apareceu a Paulo e disse para ele tenha coragem irmãos eu fico pensando conjecturando o que se passava na cabeça de Paulo porque eu não olho o Paulo como uma parede eu não olho o Paulo como superman capitão américa eu não olho o Paulo assim eu olho o Paulo como ser humano como eu com limitações humanas com fragilidades humanas com fraquezas humanas eu olho o Paulo acoado acoçado e encurralado no capítulo 21 essas são as expressões do Israel Belo de Azevedo ele fala que Paulo estava acoado acoçado e encurralado o que que é isso Paulo estava acoado a multidão queria matá-lo Paulo estava acoçado estava sendo agredido incessantemente Paulo estava sendo encurralado não tinha saída para ele mas mesmo acoado acoçado encurralado Deus manda o livramento aleluia eu não sei qual é a sua situação eu não sei o que você está vivendo se você está acoado acoçado encurralado e não há saída para você Deus vai levantar alguém Deus vai usar alguém para tirar você dessa vida ou melhor dessa situação dessa vida se for para o céu o comandante soube que Paulo estava acoado acoçado encurralado e Deus levou aquele comandante lá e o comandante tirou Paulo daquele meio e aí Paulo agora diante do sinédrio Paulo está acoado acoçado e acusado e quem Deus usa para tirá-lo do meio para não ser espedaçado o comandante qual é a situação qual é a circunstância que você está em um beco sem saída Deus sempre dá o escape não há aprovação Deus não nos prova além daquilo que possamos suportar Ele manda com aprovação o escape eu creio e aí Paulo nessa situação de acoado acoçado encurralado ou acoado acoçado e acusado eu imagino o humano Paulo o homem Paulo as fragilidades humanas de Paulo e eu começo a conjecturar como Paulo se sentia diante de uma multidão dizendo mata 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 não é um nem eram dois nem três uma multidão gritando para te matar o que você ia sentir você sozinho você sozinho aí um comandante te tira aí depois a multidão vem mata não é digno de vida mata como você ia se sentir e o humano Paulo dentro da sua fragilidade ele é trancado na fortaleza em um lugar onde ele estava sozinho e aí quem sabe a sua situação agora encontra-se sozinho ou sozinha está no meio da multidão mas se sente só está em uma situação que você olha para a direita e ninguém te ajuda você olha para frente não há socorro você olha para a direita não há para quem telefonar você olha para trás não há um amigo lá atrás que tenha condições de te ajudar e você está sozinho o que fazer dentro da sua fragilidade eu sei que você é um cristão eu sei que você crê em Cristo Jesus eu sei que você tem fé que Deus pode mudar a situação mas você encontra-se sozinho e quando nós estamos sozinhos começa a florescer dentro de nós a nossa fragilidade humana a nossa você não é de ferro amém ou não amém você não é de madeira você tem nervo você precisa cuidar da sua saúde e aí Paulo porque as vezes a gente olha para Paulo e vai ser esse homem indestrutível esse homem não tem medo de nada esse homem faz e acontece esse homem enfrenta tudo com o peito ai irmãos ai irmãos como a gente as vezes retira a humanidade dos apóstolos sujeito a fraquezas e a erros e aí nesta noite eu começo a conjecturar e nessa minha conjectura existem comentaristas que também vão por essa linha Paulo estava e um desses comentaristas é o Israel Belo de Azevedo Paulo para ele isso é na visão de Paulo na perspectiva paulina o seu testemunho havia fracassado eu dei testemunho aonde eu vim parar eu estou falando do Senhor aonde eu vim parar a multidão quer me matar a multidão quer eu estou sozinho e outros pensam também na mesma linha talvez você esteja na mesma situação de Paulo você se posicionou por causa de Jesus você disse não por causa de Jesus você disse sim por causa de Jesus você disse eu não vou fazer isso por causa de Jesus eu não aceito isso por causa de Jesus e parece que você fracassou parece que as pessoas se afastam de você parece que você está sozinho parece que você é quadrado parece que você não é deste mundo mas o Senhor Jesus disse para Paulo que ele não fracassou o testemunho que você deu aqui você está em Roma você vai repetir porque fez sucesso vai repetir talvez na sua perspectiva você é um fracasso na sua perspectiva você não é ninguém mas na perspectiva de Cristo você é precioso aos olhos dele porque ele derramou o seu sangue na cruz do calvário em prol da sua vida às vezes nós temos uma perspectiva a nosso respeito e queremos colocá-la na mesma perspectiva de Cristo não Paulo tenha coragem porque é uma outra linha que Paulo pensava que ali terminara a sua vida Paulo pensava que ali terminara a sua missão Paulo pensou que aquela noite seria a sua última noite Paulo pensou que a sua carreira terminaria ali irmãos a gente a gente não pode ser romântico em dizer que Jesus disse para Paulo coragem vão disse ao vento como se poxa senhor como se Paulo falasse assim poxa senhor não está me faltando coragem não já fiz tudo pelo senhor o senhor está de brincadeira para eu ter coragem depois de tudo que eu fiz irmão Jesus ele vai na alma Jesus vai no cerne do problema Jesus vai lá no fundo querido Jesus foi na mente de Paulo Jesus foi no coração de Paulo Jesus foi no íntimo de Paulo e disse para o seu íntimo tenha coragem Paulo Jesus estava dizendo Paulo não ceda Paulo não ceda permaneça Paulo a sua história não vai terminar aqui Paulo o homem pode querer botar um ponto final se você andar mais um pouco o versículo de número 12 diz que muitos começaram a fazer jejum para matar Paulo aí quando preguei sobre isso no livro de atos aqui na igreja um jovem a gente saiu daqui o jovem falou assim pastor o pessoal morreu de fome jejuaram para matar Paulo o homem pode querer botar um ponto final na sua história na sua vida dizer que não há mais chance que não há mais esperança que você não precisa mais fazer a obra de Deus ou que você terminou aqui Deus está dizendo para você como disse para Paulo tenha coragem não ceda porque a sua história não vai terminar assim Jesus trabalhou aqui na mente de Paulo não ceda Paulo não ceda Paulo o nosso maior campo de batalha é aqui ó quando a gente perde a batalha aqui a gente perde lá de fora também quando a gente desiste aqui dentro a gente perde lá fora mas quando a gente ganha aqui dentro a tempestade bate a gente fica ali não cedendo tendo coragem deixa a tribulação passar porque o Senhor me disse para eu não ceder porque o não que eu disse foi por causa dele o sim que eu disse foi por causa dele a postura que eu tomei foi por causa dele querido tenha coragem querido não ceda a luta é grande a prova é grande mas não ceda tenha coragem a sua história não vai terminar desse jeito a sua história quem bota um ponto final nela é Deus e não o homem a obra que o Senhor tem para fazer na sua vida ela não se encerra ela vai continuar em nome de Jesus porque Deus tem muito a fazer por meio da sua vida mas você precisa ter coragem você precisa não ceder você precisa permanecer firme pastor depois que eu tomei a decisão de aceitar Jesus as coisas começaram a complicar na minha vida não ceda permaneça firme permaneça firme porque a sua história quem escreve é Deus percebam que Jesus chegou a falar com Paulo de dia ou de noite de dia ou de noite de noite né Jesus chegou de noite no escuro em meio em meio as trevas em meio a angústia em meio o coração angustiado é na noite que Jesus chega e diz é no tempo difícil que Jesus chega e fala tenha coragem não ceda a sua história não vai terminar assim não Paulo você deu testemunha aqui vai em Roma também e assim seja com a sua vida também não ceda está passando por um problema difícil está se sentindo sozinho no meio da multidão Deus vai te dar o escape você está falando de Jesus você está se posicionando ao lado de Jesus e as críticas estão vendo não ceda tenha coragem permaneça firme eu vou orar com você vou orar por você pai obrigado pela palavra que precisamos ter coragem para não ceder e juntamente com a coragem precisamos ter fé Senhor e acreditar que o Senhor é maior do que os homens é o Senhor quem escreve a nossa história não há demônios potestades nem homem algum que possa impedir o que o Senhor deseja fazer na nossa vida agindo Deus quem o impedirá diz a sua palavra agindo o Senhor a nosso favor quem há de impedir-te ó Deus pai em nome de Jesus obrigado por esta palavra e eu suplico a ti ó Deus que esta palavra encontre guarida no coração da pessoa que está ouvindo e precisando ouvi-la nesta hora Deus acalenta ó Deus este coração aquece Senhor esta alma com esta palavra a história dessa pessoa não há de terminar assim mas ela precisa confiar no Senhor e não ceder o posicionamento dela ao lado do Senhor Jesus e é em nome de Jesus que eu lhe suplico amém amém